Música Aí Ferrão Vai subindo aí a equipe do ABC, aperta a marcação, conseguiu, bateu pro gol! Gênison! Gol! É do ABC! Gênison é artilheiro, sabe o caminho do gol, desencanta o Gênison, a bola ficou limpa pra ele na pequena área, ele encheu o pé, colocou no alto, adrenalizou! O ABC sai na frente, de chapa, Gênison! Agora, Ferroviário tem zero, ABC tem um, Lucas Mota! Exatamente, Gênison faz seu primeiro gol com a camisa do ABC. A tentativa de cabeça, sai o goleiro, olha a confusão por cobertura! Gol! É do ABC! Gabriel, Gabriel, Gabriel Santiago esperto, danadinho, saiu mal do gol, Douglas Dias! Não, Douglas Dias! Não é assim! E aí, a bola sobeu para o Gabriel, que ele só coloca por cima da zaga, pra fazer o segundo gol do ABC. Você está vendo de novo, ó! Sai mal do gol, Douglas! Pra frente ali, do Eric Varão. Essa bola sobra, e aí com muita categoria. Um chute trabalhado no talento! Gabriel Santiago, agora o ABC tem dois, o Ferroviário tem zero, Lucas Mota! É, Gabriel Santiago, primeiro gol dele, tá? Com a camisa do ABC também, e olha, quando a bola balançou as redes, o Roberto Fonseca saiu correndo, alucinado, como a Norança. Vai pra bola o Eric Varão, encheu o pé, ficou na barreira, voltou com ele, ficou no meio da confusão, tem sobra, o toque no meio! E o gol é do ABC! Matheus, Matheus, Matheus Blade para o fundo da rede! Tentou duas vezes o Eric Varão, você está vendo de novo, ó! Um bate e rebate danado, ele bate de novo! E aí essa bola fica à frente, olha só! Disputa, chega aqui do outro lado com o Damiel, ele coloca no meio, e aí de pontinha de chuteiro é o Matheus Blade! Pra fazer o terceiro do ABC! Um, dois, três, ABC! Zero, Ferroviário, Lucas Mota! É, Matheus Blade, ele que é homem de confiança do Roberto Fonseca, marcando seu primeiro gol com a camisa do ABC. E detalhe, mais três minutos de acr... Já passou pra receber na frente, boa bola pro Lucas Sampaio! É bom o ataque do ABC, faz o toque atrás! Gol! É do ABC! Ele de novo! Matheus, Matheus, Matheus Blade para o fundo da rede! Um contra-ataque rápido! O Lucas Sampaio, que recebeu, fez o cruzamento! Tinha muita gente do ABC na área do Ferroviário! Aí apareceu quem? Ele, Matheus Blade! Ele já conhecia o caminho do gol! Já tinha feito um! De chapa faz o seu segundo! Faz o quarto do ABC! Adrenalizou! Matheus Blade! Agora o ABC tem 1, 2, 3, 4, 0 para o Ferroviário Lucas Mota! É, gostou de fazer gol, hein? Matheus Blade! Música 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 Música